Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meus amores! Ai, gratidão pela presença de vocês, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal SOS por Gaia. E hoje a gente vai estar junto com a Claudinha, falando aqui sobre um assunto super especial. Eu já deixei a Claudinha aqui do meu lado, porque essa live não é minha, tá, gente? Essa live é inteira da Claudinha. Hoje eu sou participante junto com vocês aqui, então sejam todos muito bem-vindos. Eu quero dar boas-vindas especial aqui para a Andréia, que já está aqui com a gente. Já deixou aqui o seu comentário lindo e amoroso. A Adriana, o Miguel, a Edneide, o Ayrton, a Tânia, sejam todos muito bem-vindos. Claudinha, essa live é sua, meu amor, então seja muito bem-vinda. Bom dia, bom dia a todos. É sempre uma delícia estar aqui, né? Você deixa a gente tão à vontade e eu espero muito que a gente construa aí alguma coisa bem... Porque quando eu falo, né, e é interessante isso, eu vivo falando em iluminação. E iluminação é conhecimento. Então vamos ver aí, vamos ver o que que flui aí hoje. Vamos treinar. Ai, já estou até emocionada, sabia? Já está no movimento do campo. Já estou no movimento do campo, porque, gente, vamos falar da relação da mãe com a abundância. Olha só, quais são as suas dores, né? Anotem aí, porque a Claudinha vai expandir junto com a gente. A gente vai abrir um espaço de amor tão lindo aqui agora, gente. Que a entrega de vocês, a entrega da Claudinha... A Claudinha vai entregar muito. Eu já sei que ela veio para cá hoje para entregar muito para todos nós, tá? Eu vou até tirar meu óculos, porque a gente já estava nos bastidores aqui comentando um pouquinho. E a energia, ela é tão incrível que a gente já começa a sentir nas nossas células, né? As células já começam a falar com a gente, né, Claudinha? Com certeza. O que você acha? Nossa, eu acho muito legal, porque aqui não tem roteiro, né? Não tem nada decorado. Aqui a gente tira do coração, a gente expande pela vivência. E isso que eu acho incrível, porque a gente vivencia realmente, né? O que que é viver dentro dessas leis sistêmicas? O que que é a constelação como, não só como a técnica em si, mas como filosofia de vida, né? A constelação, ela trouxe algo para mim que eu jamais imaginava. Que tudo para fluir tem que estar numa ordem, né? Segundo o Berti, a ordem do amor. E força do amor. E isso foi muito revelador, porque a gente vem na vida, né, Michele? Passando pela vida, a gente não fecha ciclos, a gente não ressignifica. E quando chega aqui, a gente está cansada e a gente tem que retornar para fazer alguns ajustes aí, para continuar a jornada, né? A nova era é uma nova era de leveza e alegria. A gente tem que estar nessa vibração. E a constelação só vem para somar tudo isso. Que interessante, toda essa abertura que você está trazendo aqui para a gente, né, Claudinha? Porque todos nós temos a nossa história, né? Todos nós temos a nossa história. Essa história de cada um, ela é única. E ninguém sofreu mais do que o outro. As experiências foram semelhantes, gente. A dor de um é a dor do outro. De formas semelhantes e experiências diferentes. Olha como é interessante tudo isso, né? Às vezes a gente acredita que essas dores profundas, elas nunca vão passar. E quando a gente começa a fazer o trabalho interior, curando essas feridas mais profundas, e quando para de doer, porque todos nós tivemos feridas abertas, né, Claudinha? Todos nós vivemos essas dores profundas. E quando a gente começa a fazer esse trabalho, existem ferramentas fantásticas, muitas ferramentas. E a constelação, ela é uma ferramenta extremamente poderosa, onde a gente trabalha as energias da nossa ancestralidade, entendendo por trás, e como a Claudinha falou, né, em uma ordem, em uma ordem sistêmica, ou seja, e podemos falar até mesmo de uma, vamos usar até mesmo a tríade da saúde humana, que a organização e a constelação, ela vai nos ajudar nessa organização, né? A nossa energia que a gente está depositando, sobre o que a gente está consumindo, ou o que a gente está emanando, e através da inteligência. A inteligência criadora e criativa que nos criou, a nossa inteligência que está aqui à nossa disposição, e que muitas vezes a gente não usa ela, porque a gente ainda quer estar naquele espaço, naquela zona de conforto, de sofrimento, às vezes querendo o quê? Atingir o outro, por causa da nossa dor aqui. E Claudinha, eu vou parar de falar, porque essa live é tua. Só vou deixar aqui o bom dia da Andréia, que está muito especial. Bom dia, Michele, bom dia, Claudinha. Gratidão a vocês maravilhosas, sinto muita gratidão a Deus por enviar vocês na minha vida. Gratidão, gratidão, gratidão. Andréia, gratidão a você, pela confiança que você tem no nosso trabalho. Seja bem-vinda, meu amor. Claudinha, eu vou parar de falar, e eu só vou falar quando você liberar, e assim, gente, vão anotando as suas dúvidas, o chat vai estar aberto aqui para vocês, a Claudinha vai iniciar com a apresentação dela, e aí no final a gente tira as dúvidas, pode ser? E a Claudinha, como eu sei que você tem as dinâmicas, eu vou estar com a tela fechadinha aqui, tá? Você vai apresentar, vou estar com a tela só naquela tela que eu estou vendo, e aí você vai me falar aqui, quando você quiser que eu tire a tela, diz, Mi, tira a tela, passa para a gente poder, para eu poder te ver novamente aqui. Pode ser assim, combinado? Eu quero você do meu lado. Vou estar, meu amor, vou estar do teu ladinho. Só que eu, agora, vocês vão ver uma imagem, vocês veem a tela da apresentação, eu e você. Só que eu aqui, nos bastidores, eu só vejo a tela, não vejo você. Nem o chat, nem o chat eu consigo ver, entende? Aí, quando for a hora de interagir com o público, você me avisa. Ok. Vamos fazer assim? Vamos fazer assim. Então, com você, meu amor, a live é sua. Ok. Você colocou naquele modo de apresentação mesmo, né? Isso, eu quero ver com você aqui, qual é a primeira? Qual é o primeiro arquivo que eu compartilho? Porque a Claudinha trouxe um material muito especial para vocês. Qual deles é o primeiro, Claudinha? Então, o videozinho a gente deixa por último, para fechar, e daí a gente entra com a apresentação mesmo, né? Acho que está escrito a apresentação lá, que tem uma foto minha. Combinado. Aí, ó, vem na sequência daí, né? Maravilha. Então, vamos lá. Então, vamos compartilhar aqui o material da Claudinha, que está lindo, gente, está lindo. Vocês vão se surpreender com as revelações que serão colocadas aqui pela Claudinha. Os segredos por trás de muita coisa, né? E a Claudinha vem nesse desenvolvimento tão lindo, né? A gente está aí junto desde 2020, e a Claudinha se encontrou tanto na constelação, assim, que hoje eu estou estudando constelação por causa da Claudinha. Maravilha, né? Eu acho que todo mundo que está aqui deveria fazer curso de constelação, na verdade. Eu acredito também. Porque a constelação é muito mais que uma técnica, gente. É uma aplicação no seu dia a dia, né? É uma filosofia de vida que, quando você internaliza, você vai para o seu lugar e você expande muito. Então, toda terapia, todo conhecimento é autoconhecimento, realmente, né? Isso é fato, né? E isso é muito gratificante, porque é a nossa vivência, né? É o que a gente vive no dia a dia. Isso é muito legal. Muito bom. Meu amor, estou tentando colocar aqui a telinha, compartilhar a telinha com vocês aqui, só que o botãozinho, ele não está permitindo. Vamos lá de novo, vamos lá de novo, que a gente vai conseguir. Sem problema. Vamos lá, vamos lá. Compartilhar tela. Vamos lá, na apresentação, o que eu começo a dizer é da minha história, né? Olha lá, agora apareceu. Agora foi. Aqui. Claudinha, me diga se está exatamente como você precisa. Uhum, está perfeito. A tela está inteira agora para você? Está. Então, com você, meu amor, vai me avisando para passar os slides. Ah, com você. Gratidão, Claudinha. Estou amando já essa live. Gente, lembrem de deixar os seus likes, compartilhar essa live, porque é muito, muito importante esse conteúdo super especial que a Claudinha preparou para vocês. Além de deixar o like, de compartilhar, aqueles que são novos no canal, sejam bem-vindos também. Se inscrevam. Fiquem por dentro de todas as novidades, clicando lá no sininho e deixando a opção de todas. Assim, vocês vão ser notificados pelo YouTube. E ainda a gente tem uma outra opção que aqui embaixo nessa live tem o linkzinho para vocês receberem dos nossos grupos, através do e-mail, as chamadas e o conteúdo que vai estar disponível sempre para vocês aqui no nosso canal especial. Claudinha, gratidão, meu amor. Com você. Perfeito, perfeito. Bom, então, novamente, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Essa apresentação, ela nasceu, na verdade, de uma palestra que eu fui convidada para fazer aqui na minha cidade, em São José dos Pinhais. E quando eu bati o olho no tema, eu falei, vai ser esse tema, que é o que a nossa mãe teria a ver, o envolvimento dela com nossa abundância, e, inclusive, a abundância financeira. E quando eu comecei a preparar esse slide, comecei a trabalhar, eu me senti muito trabalhada também. Porque o que aconteceu nisso tudo? Quando eu fui fazendo, eu fui olhando para a minha história. E, à medida que eu fui desenvolvendo o estudo, o que eu ia falar e tudo mais, eu me defrontei com a minha história, como que eu tinha chegado até aqui e como que eu tinha ressignificado as minhas mães. Podem mudar para o segundo slide, Nip, por favor. E aí eu fiz essa foto, né? E a dedicação de tudo que eu fiz nessa apresentação foi para essa mocinha aí, a minha criança, a Claudinha, digamos, né? Essa partezinha de mim aí que ela não tinha ideia do que iria acontecer, qual seria o desenvolvimento dela, o quanto isso foi lapidado, E essa criança, que é minha criança, é a criança de cada um que está aqui, né? É a criança de cada um que vai ver esse vídeo depois. Por quê? Porque existem traumas, né? Os traumas, eles realmente acabam comprometendo muito a vida da gente. Porque em muitas situações, a gente não sabe se a gente está no adulto ou se a gente está na criança. E essa criança, ela se sentiu desconfortável em algum momento. Ela sofreu violência em algum momento. Ela não foi vista em algum momento. Por quê? Porque os nossos pais também vieram, né? Dessa falta de compreensão. É uma corrente onde a gente acaba, quando a gente estuda e vai analisando, ainda mais pelo olhar da constelação, a gente vê que a dor, ela esteve nos nossos pais, mas também esteve nos nossos avós, mas também esteve. E hoje, com essa abertura que está tendo no planeta, a gente está conseguindo fechar um ciclo, quebrar uma corrente aí onde vinha há muito tempo muita dor, né? E ressignificar isso simplesmente muda tudo. Então, assim, quando eu fui esquematizar o tema, o que eu fui lembrar? Eu tive que ressignificar cinco clãs. Então, não por acaso que eu fui parar na constelação familiar. Eu vinha no autoconhecimento quando eu cheguei com a Michelle, muito grande, né? Quando eu cheguei nos criadores de mudança, eu já vinha ao longo de mais de 20 anos tentando entender por que eu sofria, por que eu não conseguia me desenvolver, por que eu estava tão fora do meu lugar. E quando eu encontrei a Michelle, muita coisa se expandiu. Junto com ela veio a constelação que seria, eu acredito, a minha missão de alma. Por quê? Porque eu sou filha adotiva, então eu tive que ressignificar o clã da minha mãe biológica, do meu pai biológico, que inclusive eu não conheço pessoalmente, dos adotivos, né? Porque também teve muitos desafios nos pais adotivos, para mim poder ressignificar aqui onde estava o sofrimento, que era no meu clã constituído. Então, essa diversidade de passar por todos os traumas e ir ressignificando dentro de mim, entendendo qual que era o processo, simplesmente mudou tudo, né? E foi aí que expandiu e continua expandindo. Porque esta criança, gente, olha, a nossa criança é o que eu digo, né? A gente vai sair dessa vida e a gente vai continuar tratando, porque essa criança, ela sempre está dolorida, ela sempre está pedindo acolhimento. e quando a gente vai para a vida e a gente sente medo e a gente sente insegurança e a gente não consegue processar as coisas, aonde que está o X da questão, né? Não está no adulto, está sempre na criança. Porque o adulto, ele chega para mim, nos meus atendimentos, pronto para ir para a vida. Ele está pronto, ele já viveu tudo aquilo, ele já se labutou, já foi trabalhado, né? Como um diamante, como uma pedra, já sofreu, né? Como aquela lapidação da própria vida, ele está pronto. Só que a criança, ela está tão dolorida, ela está tão triste de não ser olhada, né? E querendo ou não, que quando eu falo adulto, é a mente consciente. Quando eu falo da criança, é a nossa mente inconsciente. Então, assim, essa inconsciência, ela atrapalha ali na hora do desenvolvimento. Por isso que é importante a gente olhar para a criança interior. Pode passar, Mi, por favor. E aí chega, né? A constelação familiar. Então, a constelação familiar, ela foi trazida pelo alemão Bert Hellinger. Eu acredito que agora, como está expandindo muito, né? Teve a série, né, Mi? Você assistiu a série também. Maravilhosa aquela série Uma Nova Mulher. Incrível. A gente recomenda, né, Claudinha? Para todos assistirem. Com certeza. Fala total de constelação familiar. Sim, sim. Ali expandiu muito, muito a questão da constelação. Porque lá eles conseguiram, claro, que existe ali um romanceado, porque a constelação, ela não é um oráculo, onde você vai lá e não é uma adivinhação, né? Ali você vai olhar para o seu sistema, né? E a constelação, ela realmente, ela busca trazer para você aonde você está dentro do teu sistema familiar. Porque no desenvolver do sofrimento da vida, a gente acabou se deslocando do nosso lugar. Então, muitas vezes, esse deslocamento nos traz tanto peso e tanto sofrimento que a gente não consegue acender na vida. E isso tem tudo a ver com abundância, né? Porque se a gente não consegue estar no nosso lugar, como é que a gente vai receber essa abundância? E os traumas da criança interferem completamente nisso. Claudinha, posso puxar um gancho bem rapidinho aqui? Me perdoa, mas assim, olha o quanto é importante isso que você está falando. E já é comprovado cientificamente, né? Que a memória do trauma, ela influencia diretamente nas nossas vidas, na vida que a gente leva, nas ações que a gente tem, a forma que a gente pensa, a forma que a gente sente. E tudo isso está ligado ao quê? A nossa criança, que tem necessidades que muitas vezes não são sofridas. E não é porque existem culpas ali, é porque o sistema, né, Claudinha? Aconteceu e a clareza da constelação, ela vai estar exatamente nesse ponto aqui, olhando para isso, né? Olhando para isso, e agora esse ponto que você falou, aonde que eu estou, né? Na minha família. Qual é o ponto? O que eu vim fazer? Está ligado aquilo que a gente fala muito? O que eu vim fazer aqui? Qual é a minha missão com a minha família, Claudinha? Nossa, total. Total. Porque entender, né, aonde você está para poder colocar os pais nos lugares, né? E você receber a força ancestral, né? E você entender que você não precisa, né? Porque existe um termo dentro da constelação que a gente chama de lealdade familiar. Então, o que que acontece? Essa lealdade, ela é algo inconsciente. Isso, isso está na tua inconsciente. Então, muitas vezes, eu sofro por essa lealdade inconsciente, né? Só que, por que que eu sofro? Porque eu não estou no meu lugar. Então, muitas vezes, eu me torno pai, né? Pai e mãe dos meus pais, né? Eu julgo, né? Tem três coisas que fazem dentro da constelação essa desonra aos pais. É eu julgar, eu sentir vergonha e eu sentir dó dos meus pais. Então, nos meus atendimentos, pode passar mais um slide, por favor. nos meus, esse é o nosso tema de hoje, qual a relação da mãe com a abundância, né? Pode avançar mais um pouquinho, Mi? Olha aí, ó. Olha aí a nossa, a nossa primeira morada. O porquê que a mãe é tão importante pra gente. Então, assim, nos meus atendimentos, eu fui entendendo que todo mundo carrega traumas. Sempre por uma coisa, por um fator ou por outro, uns no nível mais pesado, outros no nível mais leve, mas todos nós carregamos os nossos traumas. E eu aprendi que se eu conseguisse dividir, tratar a dor na criança e devolver a honra pela vida aos pais, eu conseguia ressignificar e balancear esse equilíbrio. Porque a dor existe, o trauma existe. Então, a gente não vai simplesmente falar, não, não acontecer. Porque a mente consciente, ela vai entender, não, porque eles fizeram aquilo pequeno que tinha pra fazer, mas a dor tá aqui dentro do coração. Então, assim, a gente pega essa dor, a gente vai lá pra estar essa dor e vamos devolver o lugar dos pais pra herdar essa força ancestral que a gente fala. E quando fala em abundância, gente, o nosso primeiro estado de prosperidade e abundância foi no útero materno. Então, assim, independente se eu conheço a minha mãe biológica, se eu tive problemas seríssimos com ela, o valor, né, o que o Bete diz, que o dom da vida, o valor da vida, ele é algo que é inquestionável. Então, pode avançar mais um pouquinho, nem a outra imagem. Então, esse estado de prosperidade e abundância que tivemos dentro do útero da nossa mãe, ali, realmente, se fez a vida. Se condensou a vida. Célula a célula, sendo alimentado, né, no quentinho, protegido, né, Michelle? Que lindo, né? Que lindo que é a gente acessar essas memórias através de uma imagem tão linda, né? Que é dentro do útero da mãe, onde a gente se sente segura, onde ali está acontecendo, está acontecendo a vida, né, Claudinha? Está acontecendo a vida, a vida. Nosso paraíso na Terra, olha que lindo. Nosso paraíso na Terra. E isso, segundo o Bete Enger, é inquestionável. Então, dentro das leis sistêmicas, tem lá a lei de hierarquia, né? Essa lei de hierarquia, sempre seguido pelas forças do amor, porque na constelação não existe julgamento, existe entendimento, né? Então, a questão do dom da vida pelos nossos pais, ele é inquestionável, independente dos nossos traumas. Então, assim, os traumas eu vou tratar lá na minha criança, eu como adulta, no meu adulto, eu acolho a minha criança e eu vou falar para essa criança que o pai e a mamãe, o papai e a mamãe, eles já deram o dom da vida. Então, o que que eu vou fazer com o dom da vida? O que que eu posso fazer de diferente do que aconteceu? então, nisso, eu recupero, né? Os meus pais como grandes, eu vou pegar os meus traumas, tratar eles e eu vou ser forte dentro da história que ele construiu. Isso é o embelezamento da constelação familiar. É você estar no seu lugar, ressignificar as suas dores, devolver o lugar dos pais, independente de qualquer coisa, e seguir a tua vida, né? Ir para a vida com força, com garra, com toda essa força que nos ancestrais, entendeu? Pode passar, por favor. Aí, o nosso primeiro alimento, o leite materno, né? Então, por mais que, talvez, nem todo mundo tenha tido a oportunidade de ser amamentado pela mãe, mas sempre lá nos primeiros, minutos de vida, lá sempre teve lá um banco de leite e alguma coisa que te sustentou pelo leite materno. E aí, o leite tem toda uma... Eu lembro muito lá das aulas... Nossa! A conexão, né? A questão do leite, né? Eu lembro de algumas das nossas aulas lá védicas, né? Da cosmologia védica, né? Sobre o leite, né? O leite... Então, toda uma prosperidade, todo encantamento. Então, muito importante. Pode passar, né? Então, aqui, talvez, né? Elas deram o que puderam. Talvez aqui seja a nossa maior virada de chave, né? Porque, assim, é... Independente do que aconteceu do que aconteceu, o que que eu vou pensar, né? Da minha mãe. Isso é que é o... A virada de chave pra uma abundância e pra você retornar ao teu lugar. Porque quando eu julgo, né? Eu tô transcendendo essa lei. Porque, independente do que ela me trouxe, né? Porque eu aqui, no meu adulto, muitas vezes, no meu adulto, entendo, mas a minha criança sempre vai questionar por que que aconteceu aquilo. Por que que ela agiu daquela forma? Por que que a violência existiu? Por que que eu não fui vista, né? Então, assim, essa criança é realmente o quanto eu trato da minha criança ainda. Porque, por muitas vezes, a gente lembra de... a gente chora, né? A gente entende que por que que tem... que a nossa história teve que ser desse jeito. E quanto mais eu estudo, mais me aprofundo na constelação, até mesmo pelos meus atendimentos, mais eu penso uma coisa. Que o nosso propósito tá linkado muito com a nossa história. E quanto mais desafiadora, mais o nosso propósito é maior. Então, a gente recebeu exatamente o que tinha que ser. E a partir do momento que eu pego isso e eu transformo isso em força, gente, não tem pra ninguém, porque daí realmente você vai pra vida. Você olha praquilo, digo sim, né? Sim, a história que me construiu, porque aquela história muitas vezes de trauma, de violência, me trouxe aqui, nesta versão. E isso faz muita diferença. Porque quando eu levo, muitas vezes, nos atendimentos, eu levo o meu cliente a refletir a refletir de como foi a história da mãe, sempre a gente vai refletir que a história da mãe foi muito mais desafiadora que a minha história. E se a gente pega a história da avó, da bisavó, muito mais desafiadora. então, assim, elas deram exato o que diga a mim. E elas, e olha como que é interessante, né, Claudinha, a gente resgatar essas memórias, porque nós hoje temos um, vamos dizer assim, um cenário completamente diferente do cenário da vida das nossas mães, das nossas avós, das nossas bisavós, muitas das nossas, lá dos nossos ancestrais, estiveram na guerra. Então, assim, nosso país hoje, o Brasil, ele é colonizado por quantas e quantas, né, quantas e quantas civilizações, culturas italianas, alemãs, japonesas, né. Eu recordo muito quando, e a gente tem os dois lados, né, Claudinha, tanto o que vem das nossas mães como dos nossos pais também, né, que tiveram mães então, olha o quanto essas memórias, elas estão ligadas exatamente a todas esses clãs, como a Claudinha está falando, né, Claudinha, e todas esses, todos eles também foram crianças e também tiveram traumas e também tiveram que ressignificar, alguns nem conseguiram ressignificar e hoje a gente está aqui trabalhando essa ressignificação, porque a criança não tem como ressignificar, a nossa criança não tem como ressignificar, né, Claudinha, ela cria máscaras de proteção e e aquela, como se diz, é, aquela força para ser aceita e amada, porque ela só quer ser aceita e amada, protegida, não é, inclusa. Agora é contigo, Claudinha. Você sabe que eu me emociono muito, porque eu acredito que muitos aqui vão se identificar, né, com a história, porque a gente tem mesmo uma história de sofrimento e isso existe, exato, essa inadequação da criança, né, porque quando ela estava lá, ela não se encaixava em nenhum lugar, isso trouxe muita dor, né, e geralmente o Bert Scheringer é muito interessante, porque ele traz, assim, nós como buscadoras do clã familiar, porque a gente buscou entender o que estava acontecendo, né, simplesmente a gente não engoliu esse sofrimento, mas quem está na linha do autoconhecimento quis ir um pouco mais e com isso acaba fazendo o corte de todo esse sofrimento, por quê? Porque se eu não me curo, os meus representantes vão ficar na incumbência de fazer essa cura, então quando eu me trabalho, principalmente no viés da constelação familiar, eu vou fazendo, vou fechando esses ciclos, devolvendo o lugar, né, de cada um e vindo para o meu lugar para que também os meus filhos recebam todas essas bênçãos e isso é maravilhoso, porque está na nossa mão. E olha que interessante, Claudinha, isso é transição de consciência, isso é o quê? transição planetária, tem tudo a ver, porque a gente está exatamente no momento de cura, no momento de uma nova consciência, entendendo o que aconteceu lá atrás para estar curando hoje aqui, né, que está ligada muito à nossa missão, né, Claudinha? exatamente, 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 porque a nossa missão de alma, ela é te colocar no lugar que você deve estar para prosperar, ser feliz, ser leve, viver uma vida abundante em todos os sentidos, né, e se a gente carrega esses pesos, né, não tem como acender em nenhum momento, porque você está vincada, você está ali, aprisionada, e quando eu falo aprisionada, muitas vezes, esse aprisionamento é a zona de conforto, né, você está dolorido, está doendo, e mesmo assim, eu estou ali, né, eu não consigo transcender, eu não consigo expandir, então, o autoconhecimento, ele também traz dor, ele também é um desafio, você ter que mexer para limpar tudo isso, né, os meus clientes de constelação, às vezes, eles dizem assim, a gente faz a constelação, depois vem o aguenta da constelação, né, porque aquilo vai sair, você vai chorar, você vai sofrer ali, você vai ter que soltar aquilo ali, às vezes, a gente está tão agarrado naquilo, que você não consegue transcender, né, então, existe aí uma, tem que querer, olhar para verdades que não são tão fáceis da gente olhar sobre a gente mesmo, né, Claudinha, e sobre a nossa história, e a história que está ligada a nós, né, através dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisas, dos táperes, enfim, que também foram nós, né, são personalidades que são nós aqui, também. Exatamente, nossa, você falou uma coisa muito importante, porque a constelação, ela não trabalha com religião, gente, ela não é cunhada em cima de crenças religiosas, então, quando nós falamos dos nossos avós, dos nossos pais, é a ordem genética, é quem veio primeiro, né, então, nós carregamos em nós todo o nosso histórico de clãs familiares. Nossa bagagem genética, né, Claudinha? Ainda tem uma frase de Jesus que diz assim, até quando, né, a gente vai ficar carregando essa cruz? Até quando você vai ficar carregando essa cruz pesada? Que, muitas vezes, a gente não tá enxergando ou nem tá percebendo o quanto ela vai ficando pesada ao longo da nossa vida, se a gente não trabalha exatamente essas questões interiores, fazendo esse trabalho interno, né, se autoconhecendo, se autodescobrindo, descobrindo as histórias que estão ligadas com a gente, devolvendo as bagagens de quem é, né, pra aliviar aqui, aliviar esse, essas dores, às vezes as dores que a gente tem nas costas, gente, a Tânia comentou esses dias sobre isso, tá ligada energeticamente também ao que a gente carrega, né, Claudinha? Isso, com certeza, vamos avançar? Pode mudar. Vamos lá! Olha lá, o que é honrar, né, pai e mãe na visão da constelação? O Beth, ele trouxe muito essa questão do honrar, né, é uma das primeiras leis sistêmicas que é a lei de hierarquia. A lei de hierarquia, ela, o que que ela diz? Ela diz que quem passou, quem veio pela vida primeiro, merece, né, tem esse dom da vida primeiro. Então, na questão dos pais, é inquestionável esse dom da vida. Nós, como filhos, eles sempre serão os maiores. Então, em todas as relações, existe a lei de hierarquia. No casal, 50% de cada um. O casal anda junto, né, os filhos são menores, o casal anda junto. A ordem dos irmãos também é muito importante. Quem nasceu primeiro na lei vem por primeiro, filho número dois, filho número três, isso é importante. Quando existe na lei de hierarquia, por exemplo, um aborto, alguma coisa, ali também tem que ser contado. Por quê? Porque o que que o Berti entendeu? Que se não for visto, inverte todo o sistema familiar. Por exemplo, numa família, teve lá, né, um aborto, aí vem o primeiro filho, né, o primeiro não, ele seria o segundo filho, porque houve ali a primícia de uma vida antes. Então, quando a gente faz esse reconhecimento, o outro filho, ele não vai sofrer por conta daquele aborto. Então, é importante que seja visto isso. E a questão do honrar, esse termo honrar, ele está muito cunhado a questões religiosas, porque a gente cresceu, né, ouvindo falar em honrar pai e mãe. Só que, na visão da constelação, o Berti fala em tomar a força do pai e da mãe. Porque o que que ele quer dizer? Que honrar é muito no cunho de que você tem que honrar indiferente. Como que eu vou explicar aqui? Porque honrar... Tem uma energia, tem uma energia de, de, às vezes, de... E você tem que engolir todos os traumas, independente do que aconteceu, você tem que estar ali à disposição. E não é assim que acontece. Você só consegue tomar essa força, honrar essa força quando trata os traumas. O que diferencia na visão da constelação é isso. Então, quando eu trato os traumas, eu volto para o meu lugar, eu coloco os meus pais como grandes e ali eu recebo toda a força ancestral de ir para a vida. Então, os termos honrar e tomar, eles são similares, mas são completamente diferentes porque ficou equivocada essa questão do honrar acima de qualquer coisa. se eu não tratar os traumas, eu posso fazer fisicamente tudo ali pelos meus pais. Só que, e dentro do meu coração, como é que está? Olha a energia, porque quando eu falo em sentimento, é energia. Então, se eu julgo os meus pais, se eu tenho vergonha dos meus pais, ou o que mais acontece, eu sinto dó dos meus pais, eu inverto o sistema familiar. Então, eu não recebo as bênçãos ali. porque sentir dó é você colocar eles numa posição onde eles não seriam grandes. Então, eu atendo, acontece muito, a gente já comentou isso em outro momento, pais acamados, mães doentes, eu vou atender, mas eu não posso me esquecer que ela é a guerreira. Foi ela que doou a vida a mim. então, isso acaba realmente, porque é tudo no coração, né, Michele? É tudo dentro do coração. E essa energia, eu trato, eu sirvo, mas você é a grande, você é a guerreira. Isso muda tudo, porque além de eu voltar para o meu lugar, eu fortaleço ali os meus pais. então, isso fica bem claro da gente se colocar no nosso lugar sempre. Pode mudar, Michele. Que incrível, né, como o conhecimento, ele é libertador, né, Claudinha? Pois é, porque quando a gente ia saber dessas coisas, né? Isso sim, é um imenso tratamento que tem resultados, assim, olha gente, incríveis, incríveis. Às vezes, a gente vai, quando a gente não tem conhecimento, porque a gente chega nesse planeta na ignorância, né? Sem conhecimento nenhum. Ao longo da nossa vida, a gente vai se lapidando, a gente vai recebendo conhecimento externo, mas também temos a oportunidade de receber esse conhecimento interno. E todo tipo de conhecimento, ele é libertador, ele cura, porque às vezes a gente vai, determinados, que é importante também, né? Quando a gente tem dores físicas, a gente vai tratar as dores físicas. Mas essas dores internas, como é que a gente trata isso? Um remédio não vai tratar essa dor interna, ele vai tratar uma dor física. E normalmente a gente vai buscar o quê? O que trata o físico, o que a gente está enxergando. Só que as dores e os traumas internos, eles são tão importantes, talvez até mais importantes do que até mesmo as externas, né? Que são importantes, claro, a gente tratar, a gente precisa tratar as externas, mas as dores, os traumas da alma, né? Que também são rompimentos, né? Que a gente precisa, são a nossa energia ou bagunçada, desalinhada, ou, né? Houve um rompimento ali que precisa ser curado. Então, olha só como é importante, às vezes, um abandono. Agora, a Claudinha vai falar mais sobre isso. mas olha como o conhecimento, ele trata as nossas habilidades e os nossos dons, porque todos nós somos cheios de dons, todos nós somos cheios de habilidades, mas até então não nos ensinaram essas habilidades, esses dons. E todo esse movimento terapêutico, holístico, quântico, ele vem o quê? Pra tratar exatamente essas dores que a gente não consegue tratar no físico com remédios, né? com tratamentos físicos. Então, olha como é importante, conhecimento é libertador, é cura total do nosso ser. Vamos lá, Claudinha. Com certeza, e eu acredito muito, Niki, na nova era, com essa nova era, com essa expansão que está acontecendo, vai ficar muito claro que as dores emocionais são as que trazem as dores físicas. Você trata o emocional e automaticamente você expande saúde. Demais! Nós somos o que pensamos, o que sentimos, nós somos isso, né? Então, por trás de todo o desconforto físico, de toda a doença, se você for investigar, está lá o trauma, né? E isso, eu acredito que vai expandir cada vez mais o que faz parte de toda essa libertação, né? E trabalhando essa nossa parte energética e espiritual, como você falou, né, Claudinha, vai expandir para a saúde física, vai trazer abundância física, porque só materializa, porque tem algo emocional, está ligado completamente às nossas emoções, às nossas doenças físicas, né, Claudinha? rompeu aquela camada física aqui, né? Onde tem dor, fica doendo, exatamente naquele local e dói, e a gente fica alimentando o quê? O que a gente está alimentando no nosso pensamento, exatamente naquele local, naquele centro energético, por isso que tudo está ligado aqui ao coração, como a Claudinha falou, e a gente vem sempre reforçando, né, que todo o nosso trabalho aqui, ele não está ligado à religião, ele está ligado à conexão, à conexão com a nossa alma, entender realmente quem nós somos, o que nós viemos fazer aqui, né, que isso fica muito vago nesse mundo material apenas, né, que as pessoas, elas estão cada vez mais se desconectando da sua essência, sem entender o processo, e a consciência da Navaera é isso, é trazer um nível de consciência mais elevado, para que a gente, então, possa trabalhar toda essa parte emocional e evitar as nossas doenças físicas, e viver uma vida mais leve, entendendo os processos, né, Claudinha? Perfeito, é isso mesmo. Bom, dores e traumas, né, quem não os tem, né, quem não os tem que atire a primeira pedra, como diz, todo mundo carrega, todo mundo carrega, e, inclusive, nós, como mães, né, os nossos filhos também terão algum tipo de trauma, por quê? Porque nós somos perfeitos, nós não somos perfeitos, não existe ninguém perfeito nessa terra, então, por mais que a gente, então, veja, né, os nossos pais passaram a dose, né, de violência, de abandono, e tudo que a gente vivenciou, nós já fizemos uma conexão melhor, a gente já conseguiu reformular algumas coisas, daquilo a gente já passa para os nossos filhos aí, pouquíssimo, porque a gente vai tentar fazer o melhor, e os nossos filhos, recebendo menos, vão passar menos ainda desses traumas para os nossos netos, e é assim que a gente vai fazendo esse corte de dores e traumas, porque não tem como a gente jogar tudo isso embaixo do tapete e falar que não existe, porque existe, e o importante é a gente resgatar isso para ser liberado, porque fica tudo fechadinho, né, às vezes, é tão grave esses traumas que eu pego clientes que não se lembra de nada da infância, bloquearam tudo, está tudo fechadinho dentro das caixinhas lá, eu pego clientes que só se lembra da parte da adolescência para o adulto, ele apagou tudo, toda aquela parte da infância, foi tão traumático para ele viver aquilo, que a mente, como numa preservação, colocou tudo nas caixinhas, e guardou, só que tem um detalhe, esse guardar não é tão guardado assim, por quê? Porque quando vem a insegurança, o medo, depressão, crises de pânico, tudo, você, pelo teu sentimento, você tem acesso a tudo isso, então, é aí que complica bastante, né, a situação, então, de qualquer forma, você está sendo atingido por essas dores e por esses traumas, não tem como fugir deles, eles vibram em você o tempo todo, então, isso acaba sendo muito complicado quando a gente vai para a vida, o adulto, ele precisa ir para a vida, ele precisa conquistar, ele precisa fazer, ele precisa achar sua missão de alma, ele precisa se sentir feliz, e se está tudo fechadinho na caixinha, isso fica extremamente complicado, porque o adulto, ele avança um pouquinho, dá um passo à frente e retorna dois para trás, e isso acaba sendo todo um comprometimento muito grande dentro da nossa evolução, né, Miss, está por aí? Caiu? Ficou preta a tela? Então, gente, voltou, Estou aqui, Claudinha. Vamos avançar? Aqui, vamos lá. Aí, a criança interior sempre terá que ser acolhida em nós. Então, como eu expliquei, essas caixinhas que a gente guarda lá, né, que são as nossas dores, os nossos traumas, independente se a gente lembra ou não, elas estão atuando sobre a nossa vida. Então, esta criança, nós temos que acolher. nós, como adulto, né, a gente vai entrar, aí existem várias técnicas, várias meditações, né, Michele? Muitas, né, Claudinha? A meditação é uma ferramenta muito poderosa, junto com a constelação, para trabalhar muito essa criança interior no nosso subconsciente. Isso mesmo. Porque você tem que ter contato com isso, né, e olhar para essa criança é muito interessante, porque quando eu questiono os meus clientes, né, e até mesmo eu nesse contato com a criança, é uma experiência única para cada um. Quando você vai lá olhar para a criança, a criança, ela pode estar chorando, ela pode estar, né, não querer que você esteja perto, isso na técnica, da constelação, também a gente consegue ver que muitas vezes o adulto está lá no futuro, a criança está lá no passado, está todo mundo fora do lugar, e essa criança, ela tem que estar o tempo todo conosco. Porque essa criança, a gente nada mais é que as nossas emoções. Então, quando o adulto controla a criança, controla as emoções, o adulto vai poder ir para a vida com garra, né, forte, né, com coragem, e as emoções, quando elas não conseguem, né, quando a gente não consegue controlar essa criança, essas emoções, são o que fazem parte. Então, geralmente, a gente é impulsivo, a gente não consegue ter escolhas fundamentadas, né, a gente é uma criança grande, ali na parte emocional, você está, não está amadurecida ainda, e é isso que significa a criança interior. Pode avançar, Mi? E aí, o Bert traz uma frase aí, né, o sucesso dos negócios e má profissão vem com a benção da mãe. Então, obviamente, que essas bençãos, ela está ligada à questão de a gente ter recebido tudo aquilo no útero materno. Então, nós fomos constituídos célula a célula, fomos alimentados, foi fazendo o corpinho, e ali, o dom da vida se processou pela mãe. Tem também, obviamente, né, que não é o tema hoje, mas tem também a função do pai, que é importantíssima e ímpar também dentro de tudo isso, mas hoje aí nós estamos celebrando a mãe, então, foi a mãe que carregou aqueles nove meses e gerou, que cuidou ali para essa criança, né, vir com toda a força, né, com todo, com todo, com toda a primícia aí de uma vida aí dentro, né, de si. E o Bert Hennig traz essa frase aí. Pode avançar, mim. Aí eu trouxe uma, a referência de uma árvore frondosa aí, para quem assistiu a série, você lembra, amiga, da série? Da árvore? Demais, incrível, lembro. Sobre as raízes dessa árvore, né? Isso, tem uma, uma partezinha lá na série, quem não assistiu é uma nova mulher, eu super recomendo que assista, né, quem já assistiu vai lembrar daquele momento onde a Ada, né, que é a médica lá, vai muito impaciente e ele lá começa a explicar, né, o mediador começa a explicar, mas como que vai ter flores, como que vai florescer, como que vai ter frutos se a raiz está doente? Então, ali ele trouxe essa analogia com a árvore e realmente, porque a árvore, ela, todo mundo sabe o tamanho do enraizamento, né, essa, ela, ela se alimenta de todos os nutrientes que estão no solo e não por acaso é a mãe Gaia, né, que traz ali toda essa nutrição, né, Mi? Que tem muito a ver exatamente com tudo, todo esse nosso contexto, né, a nossa mãe Gaia, o tratar as raízes, o tratar, e tratar com amor, né, ainda tem essa passagem do filme ao qual ele está ali cuidando da raiz de uma árvore que está doente, né, Claudinha? E uma médica, uma médica que não acreditava no trabalho desse, desse terapeuta sobre todo um contexto de energias, né, todo um contexto energético e conexão espiritual que ele estava trazendo ali para um grupo, para todo um grupo de pessoas e ela como médica chega para ele, né, e ele está lá cuidando da árvore, justamente, ela chega com uma vontade ali, né, de querer saber mais ou atrás das suas respostas e ele foi lá, né, mostrando a cena dele cuidando da raiz de uma árvore e trazendo todo um conhecimento para ela. Então, assim, todo esse conceito de mãe está ligado ao nosso planeta, está ligado às nossas vidas e como a Claudinha falou, no contexto do pai também, né, Claudinha, que eu acho que é muito importante depois, antes da gente finalizar essa live, eu quero te fazer um convite também, Claudinha, para a gente trazer esse outro assunto na sequência para completar, né, Claudinha, o que você acha? Com certeza, porque os dois são fundamentais aí para a gente ter um... Nutrição! Olha só como é interessante a gente falar sobre nutrição. Todos nós, gente, o que nós buscamos, né, conexão amorosa, as nossas crianças, a nossa criança, a primeira, o primeiro, a primeira necessidade que uma criança necessita é de conexão amorosa com essa mãe, com esse pai, e a nutrição, sejam eles pais biológicos, adotivos, tios, que fazem papel, às vezes, de pais, irmãos, que às vezes se perde, né, os pais biológicos por algum acidente, alguma doença, e os irmãos trazem também essa responsabilidade, como a Claudinha estava falando ali, né, sobre os clãs, então, a nutrição, a nutrição é que vai fazer com que a cura realmente se estabeleça em todo um sistema, aí, né, dessa árvore linda, maravilhosa, nossa árvore geneológica. Exatamente, exatamente. Pode avançar, por favor. Aí o Beth traz mais uma frase, né, o que quer que tenha acontecido no passado, vamos nos permitir um novo começo agora. então, aí é o nosso caminhar para a vida, aí é a gente realmente entender, fechar os ciclos para se renovar, porque é muito interessante, quem passa pela sessão de constelação familiar, ela já sai muito leve, por quê? porque ali você realmente entende que nós, como pequenos, a gente não precisa trazer com a gente todo um peso ancestral, a gente pode ali tomar essa força e honrar fazendo uma coisa muito bacana, indo para a vida, conquistando, sendo feliz, né, então, os nossos ancestrais, os nossos pais, eles não tiveram suporte, eles não tiveram conhecimento para tudo isso, então, eles vieram em ciclos e quando a gente fala de mãe, a gente não pode esquecer também que a gente está falando da mulher, gente, e a mulher, meu Deus, se a gente for falar da mulher aqui, a gente, essa live vai ter umas três horas, por isso. é verdade. Quanto peso, né, quanta coisa aí que a mulher, a constelação, ela trabalha muito com a questão dos ancestrais, né. Claudinha, ficou mudo, Claudinha. Ai, caiu, deu uma caída ali. tá, agora está de volta. A nossa cultura influenciou muito também em relação a isso, porque todos os povos que vieram e se tratando de abundância, de dinheiro, né, no nosso DNA, tem muitos, italianos, alemães, nós somos descendentes de muitos europeus que vieram de fora, né, portugueses, então quando eles vieram lá, e aqui possivelmente as pessoas saibam, né, da história, do que que é esse povo que desbravou também essa terra. Então eles vieram pra uma coisa que era muito próspera, muito rica, mas chegaram aqui, gente, eu acredito até mesmo pelos movimentos das constelações que eu faço, que agora nós, nossos filhos, estamos alcançando a prosperidade que três gerações passadas queriam, né, vieram pra conquistar. Então, essa, então ali em prol do dinheiro e dinheiro a gente sabe que é pura energia, existe muito esse peso. Diga-me. A Claudinha, nossa, cheguei a arrepiar agora quando você tá falando sobre isso. E, gente, olha quanta gente pode, quantos de vocês devem estar se identificando com as histórias também dos ancestrais de vocês, e olha o quanto a energia da abundância e da prosperidade, ela tá ligada a toda essa cura, a nosso sentimento de gratidão, né, liberando esses traumas e esses sentimentos mais densos. Claudinha falou agora algo muito importante sobre a memória desses, né, desses europeus, desses italianos, alemãs, que vieram, né, que são, que fazem parte da nossa história aqui, os franceses, enfim, que fazem parte, que vieram pra cá pro Brasil, e o que que eles buscavam? Exatamente essa abundância e lutaram pra conseguir essa abundância e através da luta conseguiram abundância? Será que eles conseguiram? Né? Então, assim, como a gente percebe que a energia da luta, ela não vai trazer a prosperidade e abundância que tanto nós gostaríamos, e sim a cura de tudo isso. Eu recordo uma das coisas, assim, você tá falando aqui, Claudinha, eu tô resgatando muita das memórias do que aconteceu lá com meus, meu bis, minha bisavó, meu bisavô, e agora da parte do pai, e também tenho as lembranças que tá vindo da parte da mãe. Então, olha só como é interessante, meu pai, meu pai, ele, ele, meu pai, ele foi criado, na verdade, com a avó dele, que é minha bisavó, que veio da França. A minha bisavó, ela não falava, português, falava muito, muito mal, assim, português. E o meu pai foi criado com ela, e ela veio da guerra. E um dia, o meu pai cortou o dedo indicador, olha só, ele cortou o dedo indicador quando criança, até hoje, ele tem a cicatriz, e foi muito profundo aquele corte. E a minha avó, como ela veio da guerra, a minha avó, desculpa, a minha bisavó, como ela veio da guerra, o que que acontece? Ela, ela morava, ela e o meu pai, na casa, apenas os dois, e ela para se proteger, porque ela veio no trauma de guerra. Aqui também nós tivemos guerra, né? Guerra dos, guerra farroupilha, aqui no Rio Grande do Sul, a guerra dos farrapos, que chama, né? A revolução farroupilha. O que que acontece? Ele cortou o dedinho indicador, e a primeira coisa, a primeira frase que ela disse para ele, foi o quê? meu filho, eu preciso tratar muito bem esse dedo, porque ele é o dedo que atira, olha só, olha, olha que forte isso. E o meu pai tem essa lembrança muito, muito presente com ele. Então, e ele tem também todas essas questões, né, através do autoconhecimento, e através da energia, do entender qual é o posicionamento que você veio fazer junto com essa família, né, que nós vemos a nossa importância de trazer também para eles o acolhimento, e trazer também as expectativas de aceitação, sendo espectadores, entendendo que cada um está no seu processo. A minha bisavó esteve no processo dela, os meus bisavós, né, os meus pais também, e aí tem também o outro lado, lá da minha mãe, ao qual meu avô era professor, acolhia esses, esses, essas culturas que vinham do Brasil para cá, para o Rio Grande do Sul, no entanto que ele, ele começou a ensinar as crianças que vinham, né, crianças que tinham outros idiomas, inclusive, eu lembro, eu recordo muito que a minha mãe disse que tinha uma família japonesa, né, eles acolheram uma família japonesa que não falava português, e o meu avô, num galpão, dava aula para todos eles, né, ensinava português, tanto para os brasileiros, aqui, as crianças brasileiras, como os japoneses, então outras culturas, né, que se juntaram, se, se, né, se juntaram justamente numa harmonia para se auxiliar, para ajudar, por isso que hoje o Brasil, ela, ele tem essa, esse espírito acolhedor de paz, eu arrepiar, gente, porque hoje a gente mora numa terra tão abençoada, tão abençoada, que se nós conseguimos, conseguirmos, elevar nossa consciência a ponto de que eu estou aqui compartilhando conhecimento, a Claudinha está aqui compartilhando conhecimento, a Tânia vem, compartilha conhecimento, enfim, cada um, né, que venha, que traga o seu conhecimento aqui, a Mari Tozon, que às vezes está aqui também com a gente, e outras pessoas que venham aqui, todas elas compartilham uma parte, a gente não tem como saber de tudo, mas eu sei uma parte, a Claudinha sabe outra, a outra pessoa sabe outra, e juntas, olha quanta coisa a gente pode fazer, gente, é incrível quando a gente conecta a essas memórias e tem o entendimento de todo esse contexto e principalmente do que a gente veio fazer aqui, olha que trabalho lindo que a Claudinha faz com a constelação, ai, eu, eu, ai, estou amando, Claudinha, estou amando, e eu tenho certeza que tem muitos comentários aqui no chat que eu nem vi ainda, mas que a gente vai ver. Ah, para a gente interagir um pouquinho, né, e outra coisa que me passou pela mente também, né, não é só a questão dos europeus, né, mas também tem o afro que veio, né, e numa situação completamente adversa, completamente adversa, então, os seres hoje que são afro, eles, eles, eles estão ainda carregando muita dor, muitos traumas, e o que mais aparece, o não merecimento, né, porque está vincada aquela dor, daquela submissão, daquela, então, assim, quando a gente trabalha prosperidade e dinheiro dentro da constelação familiar, está muito arraigada as culturas ancestrais, da dor, do sofrimento, deles terem vindo para cá em situações muito adversas, então, é, quando a gente olha, né, quando a gente honra todo o sacrifício, porque sempre antes das constelações que eu faço, né, eu costumo dizer para a pessoa que está sentada na minha frente, ou até mesmo ali no online, é que a partir daquele momento não é ela mais que eu estou olhando, mas eu estou olhando para os ancestrais dela, porque os ancestrais, porque ela, nós, somos o resultado da ancestralidade, né, nós somos essa resultante que estamos aqui fazendo um corte, e esse corte só pode ser pelo amor, não tem como ser de uma outra forma, né, então, quando, independente do que tenha acontecido, e eu sei, gente, que existem traumas profundíssimos dentro da pessoa, né, quando você vai tratar abuso, quando você vai tratar traumas que realmente a pessoa está fragmentada, né, porque eu fui uma dessas pessoas, que quando eu fui me constituindo, eu não tinha uma personalidade, eu não tinha identidade, eu fui totalmente fragmentada, que eu tive que catar pedacinho por pedacinho para mim ser o que eu sou hoje, então, eu entendo que eu, essa, esse insight que veio, né, quanto mais desafiador é a tua história, mais propósito você tem, eu acho que linkou de muito do que não, eu tive essa história, mas a partir de hoje eu vivo um novo momento, né, eu tomo essa força, eu honro o que tem que honrar, eu pego a minha criança, vai estar sempre essa criança embaixo do braço, porque ela sempre vai dar uma choradinha ali, um medozinho, alguma coisa, e ó, eu vou para a vida, eu vou viver, porque tudo depende das nossas escolhas, do hoje, de eu querer realmente sair do posicionamento da vítima que sofreu lá atrás, mas que já passou, e a gente está aqui, então, talvez, o maior desafio seja esse, é saber que hoje você é a protagonista da tua vida, hoje você pode ir para a vida e fazer o que você quer fazer, desde que você solte o passado, diga-me. E se sentir merecedora, né, Claudinha? Merecedora, com certeza, com certeza, porque a história que construiu é essa história, porque daí ali você faz uma mudança muito grande de chave, né, porque o que era para ser traumático e dolorido e eu transformo tudo isso em força, aquilo vai ser uma alavanca para mim, ir para a vida, para ir para o sucesso, para ir para o dinheiro, se resgatar, saber realmente quem eu sou, eu honro os meus pais, né, e eu falo para esses casos que eles são muito pesados, assim, utilizar uma frase, né, porque muitas vezes eu vou olhar para o meu pai, para a minha mãe, assim, olha, eu não faria o que você fez, eu não faria o que você faz, mas eu não te julgo, por quê? Porque o julgamento vai fazer com que você inverte o sistema familiar e você ficar com todo aquele peso em cima de você, então, assim, todos nós somos seres imperfeitos, né, e cada um dentro da tua possibilidade, então, quando eu falo eu não faria isso, mas eu não te julgo, ali eu tenho o entendimento que lá dentro daquela pessoa, meu pai, minha mãe, era aquilo que tinha, né, lá tinha o trauma, tinha a violência, tinha lá, muitas vezes, personalidades completamente desfocadas, fragmentadas, que não tiveram a oportunidade de se autoconhecer, porque a abertura veio agora, né, nos últimos anos que está vindo essa evolução de terapias, de despertar, de consciência, então, nós aqui, é, a gente tem que ter um outro olhar, né, um olhar de compaixão, digamos assim, para tudo isso, né, pode mudar, de compaixão e muito amor, né, de auto amor, né, Claudinha? Sim, sim. Alta compaixão, auto compaixão e auto amor. Mi, consegue ler aí para mim? Claro! Dinheiro, mãe e vida são energias equivalentes. Como tratamos nossa mãe, assim nos trata a vida e o dinheiro. Bert Hellinger. Ai, que lindo! Isso mesmo, E agora, depois de toda essa explanação, já fica mais, eu acredito que já fica um pouco mais fácil da gente olhar para isso. Lógico, né? O dom da vida vem pelo pai e pela mãe. A mãe nos gesta. Ali se processou a vida, né? E o dinheiro, essa energia que a gente está fazendo toda uma mudança também dessa energia, né? Porque veio com muito peso aí. Nesse planeta não tem como processar nada sem essa energia do dinheiro. e aqui as crenças limitantes é o que mais acontece. Porque o que a gente ouvia os nossos ancestrais falarem do dinheiro? Tem exemplos, Mi? Como que seus pais falavam do dinheiro? Nossa! Claro que temos, né, Claudinha? Quantos de nós vimos os nossos pais, né? Eu via, eu me lembro quando eu era criança, eu via minha mãe, a gente tinha, minha mãe, ela, meu pai viajava pra fazer os negócios dele, e minha mãe ficava durante a semana com a gente, meu pai só vinha final de semana pra casa, né? E eu recordo muito da minha mãe, ela tinha, ela, no quarto dela, a cama dela tinha um baú, assim, né? Na cabeceira. E aí, quantas vezes eu vi ali a minha mãe, né, com aquele canhotinho lá do talão de cheque, fazendo as contínuas, tinha ali, pra ver se o dinheiro ia dar até o final do mês. Muitas vezes os negócios, né, do pai não davam certo, e a mãe precisando daquele apoio, mas às vezes não tinha, e às vezes ela precisava apoiar, né, todo aquele contexto familiar, fazia tricô pra poder completar renda, pra comprar fruta, verduras, né, pra gente dentro de casa, fazia tricô, fazia docinho, salgadinho, e assim a gente ia. Então, pra gente poder completar toda uma renda num contexto familiar que tinha ali. E eu, né, por sua vez, precisava ajudar a minha mãe, né, ajudava a minha mãe, a cuidar da minha irmã, a cuidar das tarefas de casa, desde muito cedo, gente, desde muito jovem, pra que a minha mãe pudesse trabalhar e trazer o sustento, e o meu pai também, né, porque o meu pai viajava e vinha pra casa apenas final de semana. então era um contexto às vezes muito, é, que existia necessidades ali e nem sempre as necessidades financeiras eram supridas. Tinha momentos que eram super supridas, mas tinha momentos que não existia uma escassez ali também. Então, olha só, todos nós temos histórias e experiências, né, como essas, até porque, é, tivemos aí um, 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 todos nós tivemos histórias, lá na minha, na época da minha mãe, né, com oito filhos, os meus avós, olha só, né, eles plantavam, tinham terras, trabalhavam na roça, então, pra poder sustentar todos esses oito filhos, era da terra que eles tiravam o alimento. Então, todos vocês têm um contexto aí que se identificam com essas histórias. E você, Claudinha, fala um pouquinho pra gente. Menina, na verdade, assim, a questão do dinheiro, até hoje, eu ainda ouço na minha família que o dinheiro é uma, uma maldição. Por quê? Porque, trouxe o dinheiro, como ele veio de uma forma, né, onde não se tinha entendimento, na nossa ancestralidade, ela sempre foi denotada com muito peso, porque muitos lá atrás, é, houve mortes, né, houve muitos conflitos, principalmente por terras, a gente ouve muito falar, muitos parentes, né, se mataram por causa disso, olha só que forte, né, contra pais. Então, o dinheiro, ele tá aí vindo num fluxo de limpeza também. Por quê? Porque ainda tá muito pesado a gente lidar com isso, né, se eu ainda ouço na minha família, no aqui e no agora, que o dinheiro é uma maldição, então, imagine antigamente, porque, mas é o contexto da dificuldade de conseguir ele, né. Então, hoje, a gente vem num contexto totalmente diferente, né, muito! O dinheiro é forte, a gente vai utilizar, a gente precisa, né, do dinheiro, é energia. Muito, muito! Falar em energia do dinheiro, gente, agora eu tô recebendo mais uma outra lembrança que é muito poderosa, que a minha mãe me ensinava, a minha mãe sempre teve muita ligação com o dinheiro, gratidão, gratidão pelo, pelo, né, pelo alimento, pelo dinheiro que tava recebendo, ela era funcionária pública, e, num determinado momento, ela também tava lá se iluminando, né, recebendo os ensinamentos, e aí tem uma prática que a minha mãe me ensinou, que até hoje eu faço, ela me ensinou da seguinte forma, pega uma nota, pega uma nota, a mais alta, pega uma nota de 100, hoje tem até notas de 200 reais, né, e aí pega aquela nota, pega a revista, pode pegar jornal também, e recorta o formato daquela nota, recorta vários, várias notas daquelas ali, a gente pode fazer quantas quiser, tá, gente, pode fazer uma caixa de notas, e aí o que que vai fazer, você vai pegar e vai fazer um bolinho, um bolo, como se fosse dinheiro, né, como se fosse dinheiro, e aí você pega aquela, aquela, aquele bolo de dinheiro, e começa a agradecer, aquele bolo de, né, de notas, e começa a agradecer, agradece aquele dinheiro, né, gratidão, 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 vai agradecendo, faz bolinhos de, até mil reais, né, quanto que você precisa, né, quanto que você precisa, vai lá e, e vê quanto que você precisa na sua vida agora, nesse momento, né, o universo, ele é abundante, e aí você faz a quantidade de, de bolinhos, agradece todos os dias, né, é uma prática, da abundância, agradecendo, 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 isso, gente, é uma das ferramentas que também auxilia bastante, pra que vocês, então, tenham a energia do dinheiro de forma limpa, porque antes, e como a Claudinha falou, o dinheiro, ele vem com uma energia muito densa, muitas famílias, elas se perdem, né, se, se, perdem até mesmo a sua harmonia, sua, a sua união, por causa de herança, quantas famílias, o quanto a gente vê, né, pais, que partiram, e deixaram herança pros seus filhos, e que os seus filhos hoje, os irmãos, eles não se dão, porque tem briga, porque um se acha mais merecedor do que o outro, do que, sobre aquela, sobre aquele bem material ali, e às vezes fica parado durante anos, se deteriorando, e nenhuma daquelas pessoas ali, recebem a bênção de, ter o benefício, daquele dinheiro que ficou parado, por causa de quê? Brigar. Né? Então, assim, quanto mais a gente conseguir harmonizar toda essa energia, quanto mais a gente fizer esse entendimento sobre tudo isso, né, todo o merecimento que a gente tem em relação à nossa abundância, né, e principalmente tratando esses clãs, como a Claudinha falou, o quanto a gente pode prosperar na vida, gente, nada mais nos falta, não é, Claudinha? Sim, com certeza. E aí é que vem, né, a questão da ordem, né, que quando a gente vai colocando, por isso que eu digo que a constelação familiar, ela, além da técnica, você pode desenvolver no seu dia a dia, ela é uma filosofia de vida também, porque quando você vai harmonizando e colocando tudo em ordem, né, a tua base vai ficando muito forte para você ir para a vida. Vamos lá, Mi, pode avançar, que a gente já está a caminho de encerrar. Caralho, olha que lindo, olha que lindo, estou recebendo aqui mais notícias, ai Mi, eu quero participar dessa live linda aqui, olha, ai que lindo, o pessoal pedindo para participar da live, vem para o YouTube, estou mandando aqui o pessoal vindo para o YouTube, Claudinha. Olha que beleza. Então, aí está, né, o encontro, eu conheci a minha mãe biológica, eu fui adotada por um mês, um mês e meio, mais ou menos, né, pela minha mãe adotiva, e quando eu ganhei o meu filho que eu senti realmente que eu estava gestando e daí que eu fui lá para a minha mãe, olha que interessante, hoje meu filho já tem 20 anos, então quando ele, quando, quando ele nasceu, eu comecei a questionar da onde que eu tinha vindo, né, qual que é o útero que me abrigou, e eu fui procurá-la, e esse foi um encontro, esse encontro, esse encontro aí foi quando eu tinha 40 anos, né, Uau! E foi muito especial, porque, lindo, nunca mais tinham se visto depois da adoção, então ali, para mim, assim, foi um fechamento de ciclo, foi muito emocionante, assim, ver as duas se abraçarem, porque ali, né, agora eu vou me emocionar também, né? Ai, eu tô emocionante, que lindo, meu Deus do céu, que momento, Claudinha! Ali eu entendi quem eu era, e da onde eu tinha vindo, e que todas as adversidades, elas, elas me fizeram mais forte, então eu agradeci, né, e até hoje, eu a visito, eu tenho contato com ela, a gente se fala, né, e eu honro muito as duas dentro do contexto, né, que elas puderam, e tá tudo certo, assim. E você é uma privilegiada, porque você tem duas mães. Pois é, e você veja, Miki, independente, porque a maior dúvida das pessoas é o quê? Se eu não conheço minha mãe biológica, ou meu pai biológico, o pai biológico, eu não conheço, como que eu vou honrar? E se eu tenho que honrar, porque eu tenho os adotivos, discípulos, né, mas segundo a constelação, as primeiras honras, o tomar a força é da parte biológica, é o que tá no teu DNA. Você não conhece, que nem eu, não conheço o meu pai, mas o meu pai está em mim, né, 50% eu sou o meu pai, 50% eu sou a minha mãe. Então, quando eu honro, eu imagino ali, na minha imaginação, um homem grande, né, esse é o meu pai, e eu faço as minhas honras a ele, independente se eu conheço ou não, eu sei que eu carrego tudo dele, né, então, isso é que é importante, não é importante, que às vezes não tem possibilidade mesmo de ir, de conhecer, de, né, instigar isso, mas é sempre o sentido, né, as honras, elas estão no coração, e aí eu tomo a força, independente se eu conheço ou não. Eu acho que deve ter mais alguma coisa aí pra gente ir lá pro chat. Vamos ver. Ai, que linda, olha aqui a Claudinha com a família dela, ai, que amada. Essa é a minha família hoje. Então, gente, quando eu busquei a constelação, eu fui por conta do meu relacionamento, e eu, e daí imagina, né, que eu tive que ressignificar, entender, né, pra mim poder ser feliz nesse clã aí, porque esse clã, ele já veio aí agora, muito leve, né, porque eu trazia muitas dores, né, então o meu espelhamento, ela completamente, eu fazia um espelhamento do meu pai, inclusive no meu marido, porque existe, se existe dor, existe espelhamento, e eu espelho naquele que convive comigo. Então, quando eu curei tudo isso, aqui pôde florescer, e todo mundo voltou pro seu lugar, porque tava todo mundo fora da ordem, né, fora do lugar. aí, eu me curo, meu marido me curou, né, se curou também, e com isso, quem ganhou, curam os filhos, né, porque daí cada um. Vamos lá, eu acho que agora, meio que encerrou, aí a gente vai lá. Vamos ver, Claudinha. Ah, e aqui a árvore, olha só que lindo, gente. Foi você que desenhou, Claudinha? Não foi, foi uma clientinha. Ai, que lindo. Porque eu faço, no processo da constelação, eu faço a leitura do desenho sistêmico, eu sempre peço pras pessoas desenharem o desenho da família, e esse desenho ela fez e ficou muito lindo, né? Ficou bem, 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 E esse desenho, ele me trouxe, eu andei fazendo uns processos também, de propósito de vida e tudo mais, né? E eu descobri que o meu propósito é totalmente esse, né? É mostrar pra cada um que aparece na minha vida que nunca estamos sozinhos. Esse é o meu propósito de vida. E aí, ó, quantas pessoas você carrega no seu DNA? Olha a força que tu tem, como dizem vocês. Olha a força, né? Olha a força, né? A sua família tá aqui, ó, aqui, na base da árvore. Aí vem, né, os pais, os irmãos, os avós, os bisos. E uma infinita, né? E uma infinita. É. Gerações. Olha só que lindo, né? E agora, vamos lá? Vamos pro chat, então? Vamos! E o videozinho, Claudinha? Vamos compartilhar o vídeo? Vamos! Ai, tá tão gostoso! Então, gente, pra gente finalizar a apresentação da Claudinha, eu vou trazer aqui o vídeo. Olha só. Ai, continuando, então, essa, essa, toda essa apresentação. Dando play, Claudinha! Ok. Gratitude before me, Gratitude behind me, Gratitude to the left of me, Gratitude to the right of me, Gratitude above me, Gratitude below me, Gratitude within me, Gratitude all around me, I'm so grateful. I'm so grateful. I'm so grateful. Gratitude above me, 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 Que lindo, Claudinha! Que história linda! Que lição de vida pra todos nós! Então, gente, olha só, quando a gente começa a cavocar, né? Aprofundar, tirar todas aquelas sujeirinhas do tapete que a gente diz que são verdades que não são fáceis da gente olhar pra elas, né? E aqui é onde a gente fala muito sobre a lei da busca. Nós vivemos hoje num sistema, um universo vibracional, onde existem leis divinas, leis sistêmicas, né? E quando a gente expande tudo isso, a transformação acontece, como aconteceu na vida da Claudinha, como acontece aqui na minha vida, como acontece na vida de quem se conecta conosco, porque esse é o nosso trabalho, né, Claudinha? Nós descobrimos qual é a nossa missão. E a Claudinha tem tudo a ver com a constelação familiar. Porque, gente, a melhor coisa, o melhor terapeuta é aquele que passou por todos aqueles processos, todas aquelas dificuldades e conseguiu trazer a solução pra vida dele, ele trazendo a solução pra vida dele, ele vai ajudar você a trazer a solução pra sua vida também. Claudinha, gratidão. Lindo demais todo esse movimento. agora, vamos pro chat? Vou deixar você aqui. Vamos ver aqui onde é que a gente começou. Meu Deus do céu! Vamos ver. Nossa, bom dia! E eu acabar de me conter para não faltar a respeito com as palavras com a minha mãe. Até desligou-me bem o telefone. Olha só! Olha só! Olha o movimento que já começou a acontecer aqui, Claudinha! E Luísa diz assim, super aguardando... Ah, aqui ela estava aguardando a live bem no iniciozinho, o pessoal dando bom dia. Ai, lindo! Tem muito comentário aqui, ó, vamos ver. Opa! Agora ele atualizou os comentários. Espera aí. Gratidão, bom dia, bom dia. Ivete também está aqui com a gente. Silvana, gratidão. Tereza, Érica, linda, Silvana. Deixa eu ver onde é que tem pergunta aqui. Claudinha, Silvana é uma coisa maravilhosa. Estou aprendendo. Já deixei o like gratidão. Ai, gente, deixam seus likes. Olha, a Juliette também está aqui. A Juliette fez... Nossa! A Juliette ontem me mandou um vídeo. Só que esse vai ser só para criadores de mudança. Só para nosso encontro hoje à noite. Um vídeo revelador. E a Juliette está aqui, ó, falando nela. Silvana é a mãe da Juliette. E a Juliette, ela está fazendo criadores de mudanças. E, nossa, ontem ela me trouxe uma revelação muito especial, muito importante, que é cura, né? Para muitas pessoas. Mas vamos lá. Juliette diz assim, sempre tem algum familiar que temos aqueles atritos e só quando entendemos que nossa criança interior precisa de cura, aí sim começamos a compreender tudo. Quando nos permitimos... Quando não nos permitimos curar, tem situações em nossas vidas que sempre se repetem. E muitas vezes colocamos a culpa nos outros, sendo que a cura e o acolhimento tem que vir primeiro de nós. E assim a gente encerra ciclos, inicia novos ciclos de luz. Porque se a gente não cura aquele ciclo, o que acontece? O universo vai trazer de novo, gente, em situação semelhante, mas ele vai trazer aquela experiência, aquela energia, porque aquela energia precisa ser curada. Então, olha quanta informação. Olha, Tânia. Que máximo! Uau! Olha aqui, ó. Sol, cheguei agora. Eu estava falando com a Sol lá no Insta. Eu estava ali no... Ela disse, ah, eu quero participar. Então, está aqui, ó. Chegou. Elzinha, bom dia a todos. Me desculpe assistir mais tarde. Vou assistir mais tarde e compartilhar. Ah, Elzinha, gratidão sempre. Qual é o nome do filme? Roberta, é uma série. Se chama Uma Nova Mulher. Vai amar. Eu lembrei do meu primeiro projeto, que se chamava Nasce Uma Nova Mulher. E ali eu estava nascendo, né, gente? Olha só. Que lindo, né? Quando a gente inicia os nossos projetos, é o início da cura. Tânia, amei. Luísa, Roberta, Rabela. Ah, ela já colocou aqui. Ai, Luizinha. Ai, eu amo, né? O chat interage sozinho, assim. Tem vida, gratidão. Tânia diz, Claudinha, no domingo falei exatamente isso para minha mãe. A camada de AVC. Aonde está aquela guerreira que a senhora era? Ah, isso mesmo. Tem que fortalecer. Silvana, a minha criança está na caixinha. O que você pode dizer para ela, Claudinha? É, tem que encontrar essa criança. Ela precisa muito, muito de você. E nós como... Nossa, caiu a Mila. Nós como adultos, acolher essa criança, ela é essencial no processo de cura. Não tem como se curar se a gente não conseguir tirar essa criança. E, incrivelmente, é onde começa tudo, né? Então, você veja que a adulta, ela já processou. Você veja, você já constituiu o teu clã. Olha o quanto a adulta conseguiu vir para a vida. Mas, se essa criança, se você não volta como adulta, resgatando essa criança, você nunca vai ter a completude da realização e da felicidade. Por mais que você tente, por mais que você expanda o teu autoconhecimento, se você não tiver coragem de fazer esse enfrentamento, se torna muito complicado. Porque ali existe algo a ser visto. E esse algo a ser visto que faz as repetições de padrões. Porque a dor, ela está na caixinha. Mas ela existe. Só que ela não está na caixinha como você pensa. Ela está na tua vibração energética que faz a sua vida ser como é. Então, às vezes, a gente repete vários cenários, né? Vários cenários. E acaba aqui sempre repetindo as mesmas coisas. Por quê? Porque alguém está pedindo para ser visto. E quando você faz esse encontro com a criança, é tão emocionante. É muito emocionante. A gente chora muito. A gente é fora do sério. Você tem que se permitir olhar para essa criança. E fazer isso é simples, na verdade. É só você entrar no estado de relaxamento mais profundo. Coloca uma musiquinha. Vai fazendo as respirações. E você vai ali. Leva a tua mente para um lugar seguro. Pode ser um jardim. Pode ser, né? Às vezes, a própria mente já te leva lá para o passado. Mas você pode interagir sendo adulta. Você, como adulta, você entra na cena. Vê você mesma lá, a criança. E você fala, tira a criança do trauma, né? Às vezes, ela está lá no trauma. E você lá, como adulta, na imaginação. Você vai lá e diga, olha só, criança. Já crescemos. Vem aqui comigo, que agora eu vou dar o que você precisa. Você não precisa mais estar lá no trauma. E você faz o resgate da tua criança. E ali você vai trabalhando com ela diariamente. Voltou, amiga. Malditinha. Voltei, querida. Eu me perdoo aqui. Deu um... Caiu aqui minha conexão. Luísa diz assim... Eu vou passando, mas, né? Cada um dos pontos que eu acho que é importante você colocar aqui. Contribuir, né? Porque olha só como é importante. A Luísa diz assim... Infelizmente, essa questão de briga de herança acontece na minha família. É muito triste. O que você tem para dizer para ela, Claudinha? Na verdade, são repetições de padrões. Então, assim, em vez de você, né? Eu entendo que é triste. Eu entendo que... Mas quando existe isso aí, que tem que reforçar a honra aos pais e a todos os ancestrais. Porque ali existe uma... Digamos assim, que ali uma sombra, um ruído. Alguma coisa ali que não está permitindo que as coisas se processem. E isso está lá atrás. Não está no aqui, no agora. Então, né? Faça suas honras, né? Do seu jeitinho, né? Honrando esses ancestrais. Sempre levando os sentimentos de não julgamento. É muito importante. Para que as coisas, no momento certo, voltem aos seus lugares. Linda, Claudinha. Agradecendo, Silvana. O que mais que tem aqui, gente? Que lindas, Claudinha. Gratidão por compartilhar. Que família linda, Claudinha. Adorei, Claudinha. Silvia e Silvinha também aqui com a gente. Juliette, vídeo maravilhoso. Quem mais, gente? Quem mais? Amei. Quem mais contribui aqui, gente? Vamos ver aqui novos... Ai, nossa senhora. Está atualizando, está atualizando. Espera aí, espera aí, espera aí. Tem mais, tem mais, tem mais. Aqui. Michelle Lago. Minhas lembranças de criança estão nas caixinhas. Mas estou tentando tirar essas lembranças com a ajuda da Cláudia. Gratidão por ter te encontrado, Cláudia. Ai, que linda a cliente da Claudinha. Nossa, muito linda ela. Ela vai estar superando. Vai conseguir. Ela é minha cliente. Amada Sol também, queridona. Parabéns, Claudinha e Ivete. Claudinha, como curar traumas que temos com nossa mãe? Sem se sentir culpada por deixar ela cumprir o papel dela. E se é muito idosa. Sou mãe da minha mãe. É um sentimento frustrante. O que você tem para falar para a Ivete, Claudinha? Olha aí, pergunta exatamente isso que a gente discutiu na live. O importante é você não deixar de atender. Mas o teu sentimento, ao olhar para ela, você tem que se recordar que você esteve naquele útero e que foi ela que te deu o dom da vida. Eu acho que se você fizer isso automaticamente, você já volta para o seu lugar. Então, quando você for atender as necessidades dela, você sempre interioriza. Você é a grande. Eu sou a pequena. Eu estou aqui para servir a guerreira que você é. Independente do que esteja passando, você constituiu o seu plano e me deu a vida. Então, fazendo isso e sempre trazendo para o coração. Você é a grande. Eu honro a tua grandeza. Você é a grande. Eu sou a pequena. Eu te sigo, mas você é a grande. Vai trazendo isso para o teu coração para você voltar para o seu lugar. Às vezes é muito pesado mesmo passar por isso. É. Vamos lá. Quem mais aqui? A Silvana dizendo. Vou fazer, Claudinha. Olha a contribuição da Sol. Eu e minha mãe estamos juntas buscando o autoconhecimento. Ah, isso é lindo demais. Mas eu sinto dificuldade com ela. Pois ela não pratica na vida dela essa mudança. Ela é sem paciência. Ela me critica muitas vezes. E aí, Claudinha? O que você tem para falar para a Sol? Quando ela diz assim, ela não pratica na vida dela essa mudança, ela está julgando. Então, aí ela estaria fora do lugar. Porque se eu julgo, eu já inverto o sistema e me torno maior do que ela. A transformação, o Sol, tem que ser em você. O outro condiz ao outro. Está no processo dele, né, Claudinha? Está no processo evolutivo. É uma outra geração. E não tem como. Elas vão atingir ali o ponto que elas fizeram. É sempre aquela frase. Você vai ouvir aquilo, alguma coisa que ela te critica. Vai bater, vai doer. Mas assim, eu não faria. Você internaliza essa frase. Eu não faria o que você faz. Mas eu não te julgo. E aí, você vai processando dentro de você a tua, o teu autoconhecimento. A tua. E vai deixando ela sendo grande na parte dela, no que ela consegue fazer. Que lindo. É libertador, né? Eu acolho, mas não te julgo. Eu não faria isso, mas eu não te julgo. Está tudo bem. É muito importante, gente. A gente respeitar o processo de cada um. Quando a gente começa a respeitar o processo de cada um. E ser espectador da vida dos nossos pais. Da vida dos nossos filhos, né? A gente está aqui. Estamos aqui, né? Estamos sempre aqui. E sempre vamos acolher. A todos os momentos. Na medida que nós conseguimos. Dando o nosso melhor. Sem ultrapassar o limite. A gente consegue... A gente consegue... Nossa, a gente consegue neutralizar e harmonizar toda essa energia. Acredito muito nisso, né, Claudinha? Olha só. Eu não sei como agir. Pois vejo o quanto ela está afundada no processo. Está tudo bem. Eu entendo. Eu entendo. Muito. Mas muito mesmo. Eu imagino. Claudinho, o quanto. Só que assim. A gente tem que entender, Sol, que a nossa história, ela é outra história. Então, assim, como que nós vamos ajudar? Nós vamos ajudar de maneira física, se a gente pode, né? Assistenciar no que as nossas mães precisam. Mas ali é o desenvolvimento dela. É o livre-arbítrio dela de querer estar, às vezes, na vítima. De querer estar... Ela está na criança. É a criança dela que tem dor, na verdade. Ela não está no adulto dela. Ela está na criança dela. Só que mesmo assim, lá quando você for nas suas meditações, nas suas orações, enxergue ela grande, traga a grandeza dela. Se lembre, quando você olhar e ver tudo aquilo, não é ela que me deu a vida. Então, é ela que é a grande. Para você não inverter o sistema familiar. E vai fazendo, trazendo para o teu coração isso pouquinho a pouquinho. Que as coisas, elas... E assim, eu acredito que a nossa maior evolução é aceitar as pessoas como elas são, né? Nós podemos mudar, mas não podemos mudar o outro. Às vezes, é interessante que me lembra uma passagem do... De algum dos livros, de livros espíritas que eu li, que às vezes o nosso anjo da guarda, né? Tem lá um episódio, que eu acredito que é uma analogia, na verdade, né? De um anjo da guarda pedindo lá para o seu mentor, o que eu faço com o fulano? Não, ele vai cair no abismo. Dizia assim, né? Para o mentor. Não tem o que fazer. Você já fez tudo, mas se ele precisar cair, ele vai ter que cair. Não pode fazer nada. É o livro e a bíblia de cada um que tem que enterar. Gente, quanto é importante isso que a Claudinha está falando? Tem uma passagem, a Claudinha está dando uma passagem de um livro espírita, mas também tem a passagem que o próprio Jesus fala para a gente. Também tem aquela série, né? Maria Madalena, que também é muito importante a gente olhar, assistir. Hoje em dia, tem séries fantásticas que a gente pode se identificar muito e trazer isso muito para a nossa vida. Quer ver uma das coisas que é muito importante? Jesus sempre dizia que ele poderia curar aqueles que aceitam a cura dele. No entanto, que a aura dele, chegava próximo dele, ele já curava. Aquela pessoa que se permitia, que estava aberto para aquela cura. Mas ele não podia ajudar quem não pedisse ajuda para ele. No entanto, que Maria Madalena teve todos aqueles... Jesus estava ali, do lado dela. Muitas vezes sentado na cama dela, trazendo uma palavra para ela, mas ele não podia curar ela. E ela cada vez mais doente, e doente, e doente, com aqueles sentimentos densos, sem pedir ajuda para ele. E os discípulos perguntavam, Jesus, por que você não cura a Maria? Desculpa, a Madalena. E Jesus dizia, eu não posso curar ela se ela não quiser que eu cure ela. Livre e arbítrio. Então, gente, às vezes a gente vai, às vezes a gente se coloca na disposição. Tipo assim, está vendo que o outro está se afundando, vai lá e oferece ajuda, e dá ajuda para ele. E o que acontece? É como se a gente não tivesse feito nada para ele. E muitas vezes a gente cria até mesmo uma desarmonia, querendo ultrapassar o nosso limite, o limite dele. Nós não podemos ajudar quem não quer ser ajudado. Isso aqui é muito importante. Jesus só conseguiu curar Madalena quando Madalena disse, Jesus, por favor, eu imploro a minha cura. Aí Jesus colocou a mão em Madalena e curou ela. Assim é o nosso processo. Você está vendo a pessoa estar ali se afundando. Gente, às vezes as pessoas dizem assim, por que você não ajuda? A gente não pode ajudar quem não está pronto para ser ajudado. Isso foi um grande ensinamento que eu tive na minha vida. Eu era uma pessoa que eu estava sempre disposta a ajudar todo mundo, ajudar todo mundo. E aí? E aí? Estou sempre disposta a ajudar a todos que chegam até mim hoje, porque eu respeito o limite do outro. Eu já entendi que eu não posso mudar o outro. Eu estou vendo que ele pode se afundar. Eu estou vendo que ele está... Eu estou vendo aquilo. Está na minha frente. Está gritante ali. E às vezes a gente quer mudar o outro, mas a gente não pode mudar o outro. Nós não temos essa capacidade de mudar o outro. Da mesma forma, o outro também quer nos mudar. E ele não tem... Não consegue nos mudar. Porque nós temos a nossa... Nós somos únicos. E nós temos a nossa personalidade. Nós temos a nossa missão. E é sobre a nossa história. Né? E a história do... Nós estamos no nosso processo. O outro está no processo dele respeitando, auxiliando. Olha, eu não faria o que você está fazendo, mas eu te honro, te respeito e não te julgo. Essa é a parte, eu acho que assim, olha... E uma coisa legal, né, Mi? É que... Para a gente que está aqui, eu acredito que quem está aqui, né? Já está aí no nível de entendimento grande. É... É o estado evolutivo de cada pessoa. E nós estamos vivendo experiências. Exato. Quando a gente atinge o nível de evolução, o que a gente... O que a gente aprende? Que cada um, às vezes, passa pelo que passa para viver a experiência. E daquela experiência. Não existe, teoricamente, não existiria lá o que é bom, o que é ruim, o que é bem, o que é mal. Existem experiências que vão levar a aprendizados e que, em algum momento, aquilo vai florescer. Então, cada um, né, no seu estado e a gente ir respeitando muito isso. Vamos para mais um comentário. Claudinha, quase duas horas de live, Claudinha. Vamos lá. Vamos dar uma... Um parabenizar o enforramento. Isso, vamos lá. Olha só, amei, me emocionei. Ai, que lindo. Alguns comentários passaram aqui, gente. Será que eu... Passei aqui, vamos ver aqui. Acho que é aqui, tá. Cheguei aqui, é o momento onde eu tinha parado. Continuando. A Luísa diz assim. Ainda no início da vida adulta, eu colocava a culpa das minhas frustrações nos meus pais. Hoje, eu entendo que eles também passaram por traumas familiares e nos deram, como pais, o que eles puderam. Ai, que evoluindo. Evoluindo, tá na caminhada. Isso mesmo. Uma coisa interessante que me veio agora na constelação familiar, a mãe, simbolicamente falando, seria o pop de dinheiro. Então, a mãe nutre. Então, quanto mais eu honro, quanto mais eu vejo a minha mãe grande, quanto mais eu presto, eu tomo essa força e mais o dinheiro flui na minha vida. E, por outro lado, o pai, que a gente vai vir em outro momento falar aqui também... Quinta-feira que vem, Claudinha, vamos falar do pai. Já tá puxando esse assunto? O pai, ele multiplica o que a mãe nutriu. Então, eles formam aí essa simbologia e daí, por isso, eles têm que ser grandes, né? E a gente, ali pequeno, a gente só toma força. Então, gente, é o que eu sempre digo. O que é nosso é muito leve. É muito leve. Quando a gente volta pro nosso lugar e pegamos só o que é nosso, é muito leve. Fica leve, né, Claudinha? E a Luísa completa dizendo, gratidão, Claudinha, vou buscar esta honra aos meus avós para ajudar meus tios que não se falam há décadas e o dinheiro da família está trancado. Olha aqui, Luísa, acho que a gente falou diretamente pra ti hoje, hein? Pra você e pra muitos aqui, né? Mas é um dos exemplos que a gente deu. Edineide, cuidei dos meus pais acamados até o último dia. Foi muito difícil, mas hoje é só gratidão por poder retribuir um pouquinho o muito que me deram. Ai, que lindo. A Edineide tem uma história linda com os pais. Ivete, gratidão, Claudinha. Edineide, compreender que a vida que eles nos deram não tem preço. Ai, é verdade, né? Quem mais, gente? Quem mais que comenta aqui se tem alguma dúvida ou pergunta? Coloquem aqui pra Claudinha. Quem mais? Muita gratidão aqui, Claudinha. O que tem de pessoas agradecendo a live aqui, ó. Incrível. Gratidão a vocês, meus amores, por vocês honrarem, né? Também o nosso trabalho aqui no canal, o trabalho da Claudinha, todo o movimento que a gente faz aqui, também com a Tânia. Ai, muito lindo o movimento com os criadores. Ivete, sabe, Claudinha? Hã? Ah, pode continuar. Pode continuar. A Ivete diz assim, sabe, Claudinha, esse entendimento é fundamental. Demais. Voltar pro seu lugar, é leve. É leve, é leve, ó. Veja bem, pesou o nosso destino é porque a gente não está no lugar que a gente deveria estar. A gente está assumindo coisas que não deveriam. São da gente. E outra coisa que é importante, gente, a gente refletir, tá? Muito que agora que você falou uma coisa que também veio muito, assim, pra mim, muitas vezes os avós, os avós que hoje em dia ajudam também, né? Muitas mães a cuidar dos seus filhos que estão educando ali, fica pesado pra eles porque eles estão no papel errado. isso é uma das coisas, assim, que eu conversava muito com os meus pais, né? Dessa questão, assim, as avós são avós, né? Às vezes estava pesado pra eles vivendo uma situação, cuidando dos netos, né? Uma situação que a gente teve na nossa família. e eles sentiam muito aquele peso ali, né? E eu sempre dizia pros meus pais, vocês estão fazendo o papel errado. Tem que dar responsabilidade pra quem herde, né? A mãe que é responsável, né? Então, assim, é o papel dela, né? Não é... Já passou. E aí, quando a gente vem trazendo mais pra esse contexto e trazendo a leveza de colocar eles, né? No papel de avós e os pais no papel de pais, as coisas ficaram leves pra ambos os lados ali, né? Então, assim, gente, a gente sabe que, às vezes, a gente conta muito com a ajuda dos nossos pais, muitas vezes, nos auxiliando para a educação dos nossos filhos. Mas a gente transfere a nossa responsabilidade, muitas vezes, para os nossos pais que já fizeram esse papel com a gente. Hoje, nós somos pais. Então, esse é o nosso papel hoje com os nossos filhos. Já não é mais deles. Então, eu tô trazendo essa reflexão aqui pra vocês porque muitos avós passam por essas situações. Então, olha como é interessante nós colocarmos cada um no seu lugar exatamente como a Claudinha tá colocando aqui pra gente. Você sabe que você falando aí é uma outra polêmica também que algum dia a gente pode trazer pra abordar. Nossa, a constelação, ela levanta muitas questões polêmicas. Claro, com certeza. E é a questão de, às vezes, filhos adotados, né? De abrigos, né? aonde não se conhece os pais. Então, como que seria a vida desses filhos? E daí, quanto emaranhamento e quanto... E quantas coisas acontecem na vida dos filhos, né? Por serem adotivos. Então, é sempre essa questão, né? Os pais adotivos, eles podem, dentro deles, honrar os pais biológicos pela vida daquele que ele cuida. Olha que importante. Até porque tem pais biológicos que, naquele momento, não tem condições de criar aqueles filhos. E pais de coração que estão esperando por um filho porque não podem gerar filhos, né? Sim. Então, quando é tudo focado no amor, né, Lice? E o amor quebra qualquer barreira. Demais, demais. Demais. Então. Muito lindo. Vamos aqui, vamos finalizar, Claudinha. Já finalizando, já finalizando. Edineide, vou passar bem rapidinho os comentários aqui, tá, gente? A gente pode expandir num outro momento porque a gente já está com quase duas horas de live. Edineide, honrar pai e mãe, principalmente na velhice, é um sentimento mais, que é mais agrado a Deus. Gratidão pela contribuição, querida. É muito importante essa contribuição. Rayane, que lindo encontro e ensinamentos, querida. Rayane, estou assistindo a série. Another Selfie. E só me lembra terapeutas amigas como vocês nas nossas limpezas de hoje. Mais uma indicação. Mais uma indicação. Vamos anotar. Rayane, eu vou até tirar uma foto. Ai, meu celular já está aqui, ó. Mas assim, para eu lembrar, né, ou coloca lá no grupo para a gente, Ray. Coloca lá nos criadores. Coloca lá no grupo de criadores, meus amores, para a gente poder trazer também mais essa indicação. Ilza. Bom dia, meus amores. Lindona. Juliette, abençoada, sejam todos vocês. Rayane, gratidão. Claudinho e meia. Lindo demais. Vocês viram quanto a gente pode contribuir, né? Vocês contribuem aqui no chat, a gente contribui com vocês. Ai, lindo demais esse movimento. Gabizinha, linda. Gratidão, queridas. Peguei só no final e já foi muito aprendizado. Depois eu assisti inteira. Eu honro os seus ensinamentos. Ai, Gabizinha, linda, amada. Nossa delegate de Kim, né? Gratidão sempre pelo teu trabalho. A Gabizinha vai todos os dias, coloca o Kim lá nos nossos criadores. Sempre é muito importante para a gente fazer a manutenção, né, de toda essa energia diária. Gratidão, meu amor, pelo trabalho que você faz aqui com a gente. Ivete, Claudinha pergunta, estou nesse processo de cura de trauma com a minha mãe e a minha filha mais velha. Passa por sérios problemas financeiros há anos. A filha mais nova é próspera. Uma dica, Claudinha? Para finalizar. Para finalizar, Claudinha, a nossa live. Pois é. Ser a primogênita, né, já vem aí realmente com uma incumbência maior, né? Porque você vê que sempre quando o dom da vida chega primeiro, né, então viria os pais, daí viria o filho mais velho e na sequência o mais novo lá ele herda toda essa força se tiver todo mundo num lugar certinho e correto, né? Então, assim, é... O que que eu posso dizer? É sempre específico. porque não dá para generalizar, sabe? Porque quando você vai para uma constelação familiar, a questão do dinheiro, ela também envolve coisas com o pai. Então, a gente não pode dizer que seja coisa só com a mãe. Pode ser a parte masculina do clã que é o multiplicar essa prosperidade também, que pode estar, né, que a gente vai trazer aqui em outro momento. Mas, assim, à medida que ela, se ela tiver contato, né, com as questões da constelação familiar, conseguir ter um entendimento, mesmo que filosófico, de honrar, né, Ivete, você sendo mãe, ela teria que passar por você e pelo pai e para os avós, né, e ir resgatando essa força que está faltando para ela. Ela está em escassez. Então, ali, provavelmente, ela faz alguma representação, alguma coisa que está ali pedindo para ser vista. Porque, na constelação, a gente não trabalha com, digamos assim, a gente trabalha dores, traumas e escassez, mas isso é visto de uma maneira até bonita dentro da constelação. Porque, talvez, ela seja a buscadora da família desse clã. Então, quando ela vai para o autoconhecimento, ela vai entender que o propósito dela é maior às vezes do que o outro. Então, na verdade, a busca dela é que vai finalizar, né, que vai se manifestar. E ela tem que honrar. Muito importante, Claudinha. Você está falando tudo isso, está vendo um filme aqui na minha cabeça. Porque, assim, nós somos a segunda geração aqui na minha família. Eu vou ser bem sincera, assim, eu sou imensamente grata. eu me sinto muito, assim, imensamente abençoada por Deus, sabe, por ter a família de mulheres aqui, guerreiras que fazem parte da família da minha mãe. As mulheres, né, de oito filhos são seis mulheres, olha só. E todas essas guerreiras trabalharam a cura, olha só, já vêm trabalhando a cura desses ancestrais da própria família, as minhas tias, elas já vinham trabalhando essa cura há muitos anos. E desde quando eu era criança, eu tinha acesso a tudo isso. E sempre teve muito amor, muito, 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 assim, gente. E eu recordo, assim, que na minha adolescência isso se potencializou de uma forma muito maior, assim, entre as minhas tias, né, minha mãe e as minhas tias. Uma união, assim, muito linda, é uma família muito unida, no entanto, que nós temos a nossa família dos primos, que eu sempre digo, assim, não é qualquer família que tem essa conexão, tá, não é qualquer família que tem essa conexão, é uma conexão tão grande que nós, como primos, a gente vem com essa conexão das nossas, das mães, né, dos primos, e é muito interessante, a união que nós temos, eu chego, assim, minhas células falam comigo, que nem a minha tia Maria sempre dizia, minhas células estão falando comigo, a minha tia Maria lá do Refúgio na natureza, que às vezes eu venho aqui e trago algumas imagens para vocês. A gente sempre sente, né, quando tem algo que não está legal ali na família, sempre tem um primo que a gente sempre se conecta, o prima, vem cá, né, eu estou sentindo uma energia assim, né, ai, pois é, está assim, assim, enfim. Então, olha como é lindo, né, isso já vem se expandindo, já dentro de famílias, nem todas têm esse privilégio, gente, então, assim, que nem eu digo assim, eu tive momentos, todos nós tivemos momentos bem desafiadores na nossa vida, tivemos sim, tive desconstruções, né, de saúde, tivemos desconstruções financeiras, tivemos desconstruções familiares, sem ter esse conhecimento, hoje, quanta coisa a Claudinha conseguiu trazer aqui pra gente de ressignificações, de traumas muito profundos lá daquela criança que está lá naquele útero materno, né, então, assim, memórias que já venham sendo trabalhadas aqui, né, nesse ambiente que está sendo numa segunda geração e hoje eu estou aqui com vocês, né, tem a minha prima Rochelle que já veio aqui também, né, trazendo essa cura, eu tenho a minha prima Vivi também, então, todas elas, olha, nesse movimento juntas pra essa cura de toda a nossa família aqui, a Claudinha é o pilar da família dela, olha só, o pilar de duas famílias, tanto a família biológica como a família de coração, olha quanta, olha quanta, olha quanto você expandiu, Claudinha, em todo esse ambiente. É interessante você falar isso, porque lá atrás eu achava que eu era uma maldição dentro dessa... Olha só. Porque eu via tanta desconstrução e eu era o pivô dessas desconstruções, né, então, realmente, eu tive que catar caquinho por caquinho pra me reconstruir, então, veja como isso é possível, isso que é, e eu acho que talvez isso que eu tenho que levar pro mundo, que é possível você se reconstruir independente do que aconteceu lá atrás. E nós, terapeutas, é como você falou, né, quando a gente alcança essa cura e a gente foi o laboratório de nós mesmos, aquele que senta na nossa frente, a gente não tem julgamentos, porque, né, a gente já passou por tudo aquilo, né, e isso, a gente veio aqui pra gente ser bênção, né, independente da nossa história, nós somos bênçãos, né, isso é muito legal. Maravilhosa live, Claudinha! Considerações finais duas horas de live. Nos superamos hoje, Claudinha! Ah, é uma honra sempre, né, é... Eu jamais imaginei que a minha história, né, e cada vez que eu falo eu me emociono é porque essa história, ela tá tão aqui, né, ela tá tão reverberando em mim e olhar pra tudo isso e ver, né, passar, imaginar os desafios que eu tive pra chegar até aqui, né, e que eu posso falar pra vocês, né, eu posso falar pros meus clientes, você consegue... Com propriedade, né, Claudinha? Com propriedade, né? Com propriedade, né? Com propriedade é surreal, maravilhoso. Gratidão por vocês que nos ouviram todo esse tempo, por aqueles que vão repensar, né, que vão aí fazer essa reconexão de estarem nos seus lugares. Porque estar no nosso lugar, como eu já disse, é muito leve. Se tá pesado é porque não é o seu lugar. Então, vou... Nossa, falou tudo. meu Deus, é... Se tá pesada é porque não tá no lugar. E vai tudo te encontro com transição planetária, com segurança estral... E às vezes a gente teima, né, Claudinha? Eu tive um período da minha vida que eu tava no lugar errado, sabe? Eu queria aquela vida, mas estava no lugar errado. e era tão... Nossa, eu paguei um preço tão árduo naquele momento. Então, assim, às vezes a gente se conecta com pessoas, né? Tem relacionamentos, às vezes, com personalidades que a gente só vai perceber isso convivendo com essas personalidades. E às vezes a gente acha que nós precisamos estar naquele contexto porque nós desejávamos aquela vida, queríamos, tínhamos crenças, né? Que aquilo ali era o certo pra gente, mas tá pesado, 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 né? Mas a gente tá agarrado naquilo ali porque a gente acha que aquilo ali é tudo. Às vezes pelo ego, às vezes pela obsessão, pelos desejos da carne. E ficamos anos, às vezes, vivendo uma vida engolida tentando querer mudar o outro, tentando mostrar pra ele que existe um outro contexto e ficamos ali anos e anos e anos e anos carregando uma cruz tão pesada, gente, tão pesada. Às vezes a gente acha que não, agora, aí dá uma conversa, tem um diálogo, movimenta algumas coisas, alivia. Mas daqui a pouco fica pesado de novo porque tá no lugar errado. Então, isso que a Claudinha trouxe pra hoje, repensem exatamente qual é o lugar que vocês estão hoje. E quando eu falo no lugar de relacionamentos em geral, relacionamentos com a mãe, com o pai, com seus cônjuges, com o dinheiro, com o trabalho, com as parcerias, com os amigos, com os irmãos, enfim, relacionamentos em geral, ok? A Claudinha hoje trouxe um tema muito importante que é sobre a influência da mãe na abundância. E a gente pode também falar sobre toda essa abundância, não só financeira, né, Claudinha, mas abundância de amor, abundância de saúde, né? Relacionamentos saudáveis, e assim, tudo começa lá no pai e na mãe. Tudo começa no pai e na mãe, né? Então, se a gente vai lá e já honra tudo isso, a gente tem vários níveis da vida, já é uma caminhada aí, né? Gente, muito lindo. Claudinha, quinta-feira que vem vamos falar sobre pai? O que você acha? Ela faz isso aqui ao vivo e a cores, né? Nossa, eu te desafio? Vamos, 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 vamos trazer mais. Se não der para a próxima quinta, pode ser na outra, daí, para te dar uma folga aqui embaixo. Ótimo, vamos buscar, vamos fazer, vamos fazer, até para complementar os assuntos. Isso, porque assim, foi muito importante a gente trazer o assunto da mãe e vai ser importante a gente fechar com o assunto do pai. Olha lá, Juliette, oba! É, porque trabalha muito masculino e o nosso masculino é doído, 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 vai ser um tema bem interessante. Ah, e se der para fazer na próxima quinta, Claudinha, que a gente já puxa o gancho? Nossa, vai ser, pode ser na próxima quinta? Então, gente, já vou criar o linkzinho lá na nossa live daqui da feira que vem e já fiquem atentos. Vamos vir de novo para cá, fazer esse movimento então agora com a energia do pai? Ai, muita cura acontecendo aqui. Meus amores, gratidão pela presença de todos vocês. Claudinha, sem palavras, meu amor, para te agradecer por você existir nas nossas vidas, por toda a tua entrega, por toda a tua história, por toda a tua força, por todo o teu entusiasmo, por todo o trabalho que você está fazendo hoje com todos nós. Gratidão imensa pela tua disponibilidade. Gratidão àqueles que vão assistir essa live depois. A todo esse movimento de cura. Gratidão a Deus que nos colocou aqui nesse momento. Gratidão papai e mamãe. Honro por vocês terem sido esse portal maravilhoso para hoje. Eu estar aqui cumprindo a minha missão junto com a Claudinha. Muita gratidão. Hoje já começou e vai ser um dia especial, né? Ah, já está sendo! Ai, meus amores, então, para finalizar, abençoado seja a vida de todos nós. Abençoado seja toda essa energia de amor, de cura, de esperança, de fé, de saúde, de abundância, de prosperidade. Eu desejo que o bem sempre se faça na vida de cada um e de seus amados. Fiquem bem, paz e bem. Hoje à noite eu vou estar com os criadores de mudanças, fazendo um movimento. Claudinha, se você tiver um tempinho para ir lá, só dá um beijo. Ah, eu acho que muita gente vai amar estar contigo hoje lá. E a gente se vê, então, no nosso reiki na terça-feira. Sábado eu sempre coloco um vídeo aqui especial para vocês, então vai ter um movimento especial, fiquem atentos que sábado também tem vídeo. Beijo, meus amores! Gratidão! Namastê! Foi lindo, Claudinha! Muita gratidão! Muito obrigado!